Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Tevaldo Novais e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar o Puma. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é fazer um traço aqui ó, reto, dividir no meio da folha né. Aqui em cima eu vou fazer um traço, eu vou fazer as orelhas dele aqui ó, faço a orelha aqui, aqui eu faço a outra orelha, aqui da orelha que eu vou pegar aqui ó, desço aqui, vou arredondando aqui, aqui dessa aqui eu já vou pegar aqui ó, e descer aqui eu já faço o pescoço aqui ó, e aqui eu já pego o pescoço daqui, bom aqui eu deixo essa linha aqui no meio né, agora aqui ó, vou pegar essa parte aqui ó, já dividindo aqui ó, a parte da orelha, e aqui também ó, vou dividir, vou fazer uma divisão aqui ó, essa parte aqui vai ficar um pouco mais alta, ó, as orelhas tem que ficar parecida né, uma com as outras, bom aqui eu vou fazer outro dividimento aqui ó, aqui desse lado eu vou pegar na mesma posição ó, mais ou menos aqui, aqui eu faço alguns detalhes ó, a mesma coisa que eu vou fazendo de um lado, eu faço do outro, e aqui essa linha aqui eu vou deixando ó, e aqui eu vou fazer o olho ó, um olho aqui, medir aqui ó, por enquanto eu não faço muito detalhado não, só vou definindo aqui primeiro, aí depois eu vou detalhando, agora eu já puxo aqui ó, do olho aqui uns tracinhos do olho, e aqui ó, nessa altura aqui eu vou fazer o focinho ó, o nariz dele aqui ó, vou pegar aqui do meio ó, e subir aqui ó, dos dois lados, e desço aqui ó, aqui eu torno subir aqui nessa parte, ó, aqui também eu torno subir, sempre fazendo os lados iguais né, aqui eu vou descer assim ó, pro lado de cá, aqui a mesma coisa, e aqui eu vou pegar essa parte assim ó, medir mais ou menos daqui ó, do olho aqui, você vê que eu vou pegando as medidas, em relação ao olho, em relação a orelha, aqui eu já vou fazer a parte de baixo da boca ó, lembrando que é um puma, ou o onça parda também né, aqui eu vou puxar o, o traço aqui ó, do olho, aqui a mesma coisa ó, puxa outro traço ó, e agora, como eu já tenho aqui o, formato da cabeça dele né, agora eu já vou começar a aplicar mais detalhe, aqui eu vou pegar um traço aqui ó, de baixo ó, abroçar mais um pouco aqui, essa parte aqui ó, como eu fiz a base né, mas, a gente pode tá, reformulando né, o desenho, como eu tô fazendo aqui o esboço então, o esboço é na hora de você tá, achando a posição certa né, do desenho, então aí você pode, tá fazendo né, os traços soltos, e depois tá reformulando né, aqui eu faço a orelha, mas, explicando mais uns detalhes aqui na orelha, aqui tem algumas rusgas aqui ó, do pelo, e essa parte aqui ó, eu deixo ó, aqui é um pouco alto ó, aqui em cima, tentando sempre fazer as orelhas mais ou menos parecidas uma com a outra né, precisa ser totalmente igual, ver a altura aqui ó, eu posso fazer um traço leve assim ó, por cima, pra medir né, bom, aqui eu vou puxar alguns traços aqui ó, pra fazer o formato da pelagem dele né, aqui eu vou descer aqui ó, nessa parte eu vou pegar aqui ó, e aqui eu vou pegar o outro, outro formato aqui do pelo, outra dobra né, aqui eu faço alguns detalhes do pelo, então basicamente o, o rosto dele aqui já tá concluído né, agora eu vou começar, fazer mais alguns detalhes, aqui no olho ó, detalhar mais um pouco o olho, sempre olhando a altura né, porque tem que sair igualzinho os olhos né, porque, às vezes você, você erra o olho né, você faz um, às vezes faz, maior do que o outro, então é bom você tá com a régua aqui ó, fazer um tracinho aqui ó, pra, não ficar um maior do que o outro, ou mais baixo do que o outro, ou mais alto, então nunca pode ficar, um mais baixo do que o outro, ou mais alto né, tem que ficar as partes iguais, então tá aí a parte do esboço concluído, agora eu vou aplicar um sobreamento aqui né, bom, eu vou começar pelas partes mais escuras, aplicando o sombreamento, que é pelo olho aqui ó, vou fazer o olho dele bem escuro, bem escuro mesmo, essa parte aqui do cantinho ó, do olho, ó, ao redor do olho tem que ser bem escuro, tá aqui saindo aqui também bem escuro, aqui dentro também ó, só deixando uma luz aqui em cima ó, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, lembrando pessoal, pra você que, tá chegando aqui no canal agora, e que, quer saber mais sobre desenhos realistas, eu tenho um curso completo agora, de desenho realista colorido né, é um curso completo né, com mais de 90 aulas, onde você aprende do zero né, como começa, até ao, ao realismo mesmo né, aos desenhos realistas mesmo né, então eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser conhecer, tá bem barato né, como eu lancei agora há pouco, então tá bem baratinho, ainda tem um ano de suporte no WhatsApp né, pra tirar suas dúvidas, então aqui eu vou fazendo a mesma coisa ó, mesmo jeito que eu faço aqui, por enquanto essa parte aqui, eu não vou aplicar o sombreamento, porque ela é mais clara, como é que eu tô usando o 8B, então eu não vou passar o 8B aqui, eu vou tentando, fazer igual aqui né, eu acho que ainda vou detalhar mais, essa parte desse meio aqui ó, na testa dele aqui, escuro, bem escuro mesmo, aqui, os detalhes da rusga aqui ó, das rugas na testa né, nessa parte aqui do nariz ó, também bem escuro, o brano que eu gosto de, fazer primeiro essas partes né, que vai dando destaque né, é sempre legal você começar pelas partes mais escuras, e agora só vou circulando, e do outro lado eu faço a mesma coisa, ó aqui embaixo também ó, nessa parte aqui também ó, bem escuro do lado aqui do focinho dele, bem escuro, do outro lado a mesma coisa, lembrando que isso aqui é um puma ou onça parda né, ou sussuarana né, que no Brasil acho que é mais conhecido como, onça parda ou sussuarana, e aqui eu vou escurecendo aqui dentro da orelha ó, que também é bem escuro, já vai deixando o seu like aí pessoal, o seu comentário, sobre o desenho aqui né, para ajudar o canal a, crescer mais aí no YouTube, bom agora eu já vou vir com, outro lápis né, que é o 6B, e já vou sombrear ele todo aqui ó, essas partes mais escuras ainda do pelo, eu não vou aplicar um sombreamento muito detalhado por enquanto, mas eu vou demonstrando aqui, rápido aqui né, esse sombreamento aqui né, para vocês entenderem, essa parte aqui é bem escura também ó, já, essa parte aqui do focinho ó, e aqui eu vou sombreamento algumas áreas, que são mais escuras, e deixando outras mais claras aqui ó, olha como essa parte aqui é bem clarinha ó, aqui na orelha ó, em cima, já aqui tem um espelho mais claro, aqui eu vou fazendo um espelho ó, vou escurecer aqui também, e aí, Amém. Bom, essa parte aqui, ó, é bem clarinha, ó. Aqui embaixo também, ó, eu vou sombreando aqui, ó. Lembrando que ainda vou vir reforçando, né, esse sombreamento. Aqui, ó, você pode fazer um formato bem assim, ó, pontilhado de pelo, ó. Aqui embaixo também, ó. Nessa parte aqui escureça um pouco mais. E aqui também, ó, os pelo assim, ó. Tipo um Alain, ó. Só aqui embaixo, ó. Já vindo pros lados aqui, ó, já tem, já vai ficando mais claro, ó. Tem uns pelo assim, ó. Bom, e agora eu vou reforçando aí, né, os pelo dele. Detalhando mais e vou falando aqui, né, como eu tô fazendo. Vou dar um acelerar um pouco aqui no vídeo. Mas já passei bastante dica aqui, né, no tempo real. Porque senão o vídeo fica muito longo. Nessa parte mais clara do olho, eu já adiciono o lápis 2B. Agora eu volto com o 6B novamente, fazendo essa parte aí do focinho dele bem escura, né. Entre os olhos. E vou reforçando, né, o espaço mais escuro com o 6B ainda. Sempre fazendo uns pontilhar, né, em forma de pelos. Agora eu já venho com o lápis 9B. Esse 9B é da Lyra, como eu já apresentei em outros vídeos. Só que ele é mais claro, né, mais fraco do que os da Fábia Castel. Então eu uso ele por cima aí pra fazer o sombreamento, né. Pra reforçar. Agora eu já volto com o 2B, nessas partes mais claras do pelo. Usa caneta borracha também pra fazer alguns pelos mais claros. Usa caneta borracha, né, pra realçar os pelos que ficam por baixo, mais escuro. Na parte do pescoço dele aí da frente, né. Eu vou fazendo umas partes mais claras, partes mais escuras, alguns tracinhos. Alguns pontinhos pra ficar um formato de lã, né. Esse pelo aí do pescoço dele aí é diferente, né, do peito dele. Já é parecido com a lã. Então eu vou fazendo pequenos pontos, pequenos traços. De lado, no horizontal. Fazendo com o 6B e o 9B. E pra reforçar eu uso o 2B, né. E algumas partes mais claras eu volto passando a caneta borracha. Pra ficar mais suave, né. Fazer alguns pontos de luz. E vou sempre reforçando. Até chegar a um resultado desejável. Tchau. 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 E aí tá o resultado final, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe sua curtida, seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.